E um dos desafios do país é aumentar a produção agrícola sem ampliar o desmatamento. Neste mês completa 10 anos a moratória da soja, um acordo entre sociedade, indústria e governo que proíbe o comércio de soja produzido em áreas desmatadas da Amazônia. Além do comércio, também são proibidos o financiamento e a aquisição de grãos plantados a partir de 2008 em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente, a moratória é um instrumento efetivo de combate ao desmatamento na área. A gente tem um compromisso firmado tanto pela sociedade civil quanto pelas organizações produtivas mediado pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem demonstrado resultados muito efetivos no sentido de não permitir mais a comercialização de soja plantada na Amazônia a partir de 2008, de áreas desmatadas. Então foi um instrumento fundamental para a gente demonstrar a possibilidade de que a proteção do meio ambiente e a produção agrícola são viáveis na Amazônia. Desde o início da moratória, o cultivo da soja na Amazônia aumentou em mais de 2 milhões de hectares. Mais de 98% da área está alinhada com a iniciativa. A grande mensagem que fica é que é possível produzir na Amazônia de forma viável, de forma sustentável, sem a gente levar o desmatamento para novas áreas. A gente já tem uma quantidade enorme de áreas abertas, a gente já tem cerca de 20% da área da Amazônia desmatada, cerca de 50% da área do Cerrado desmatada, que é mais do que suficiente para a gente expandir a produção agrícola no Brasil. Nesses 10 anos, o pacto ajudou a mudar a imagem do agronegócio brasileiro. Embora a produção de soja tenha aumentado 200%, o desmatamento caiu. Para o gerente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, isso comprova que é possível produzir sem desmatar. Este pacto foi muito importante para mostrar a boa imagem do agronegócio brasileiro na Europa e mostrar que é possível produzir com a conciliação dos recursos naturais. A fiscalização do desmatamento na Amazônia é feita por satélite e auditada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área cobre 76 municípios nos estados de Rondônia, do Pará e de Mato Grosso, onde são cultivados 98% da soja da região. A partir deste ano, também serão monitorados os estados do Amapá e Roraima.